Diretamente, perante o paredão Toca do forró Toca do forró O homem é bom Domingô O homem do sextu aí Você me pergunta Por que estou assim Os olhos chorando Tristezas sempre Você sempre é leve E eu sem razão Estou dividido Por que o amor E a razão Vai passar Coração bandido Esse meu Me traindo você Contrata aí pro seu evento Contrata aí essa dupla aí Coração ingênuo Esse teu Que todo esse tempo Se ele pensa em pé Xiii marinho Vamos aí Falcão Xiii Vou ter que pensar em outra boca Boca E tem que dar mais paz de um Dizem também que eu te amo Mas eu gosto de outra Eita caralho Melhor é fazer o seu evento Contrata aí Contrata aí Se não dá E de contigo o meu lugar Me perdoa por favor Mas dá pra salvar aí Mano É Paixão é só obsessão Ao vivo No fim que sobra o coração A ventilação Cala a luta Que é o verdadeiro amor Apaixona a bom maré Vai Bom maré se apaixona Coração tava dormindo E acordou E acordou E acordou